É melhor sair da frente e passar a respeitar Se não vai tomar sacode da equipe, prepara cá Essa equipe é sinistro, é o terror dos alemão Concorrência tenta a sorte, mas geral fica no chão Pode vir voltar de ré, pode encostar do lado Mas com a B para cá, vocês tomam a esculacha A equipe prepara cá, só monta som de primeira Diferente de vocês, que só monta chiadeira Essa equipe é mil graus, é o terror dos campeonatos A equipe prepara cá, é fábrica de som pesado Junto com a prepara cá, chega o mano Ricardinho Humilhando sem perdão, boladão com seu golzinho Você pode ter certeza que aqui o chumbo é quente É o golzinho do Ricardinho, abafando os concorrentes O parceiro Romanelli pode crer, tá fechadão Gol, gol do Ricardinho, sacudindo de motão Luiz Cláudio DJ A parceria é sinistra, vocês tem que aturar Romanelli e Ricardinho, chega só pra detonar Todos que botar a cara, vai sentir o arsenal Da equipe prepara cá, peça que tu passa mal É, é, é a prepara cá, é, é a prepara cá A melhor loja de som eu quero ver tu encarar Aqui é o MC Arthur, mandando o meu recado A equipe prepara cá, a melhor dos campeonatos O batidão é com ele, aqui tu tem que respeitar Esse é o DJ Luiz Cláudio, a equipe prepara cá É, é a prepara cá, a melhor loja de som eu quero ver tu encarar Lembre-se que eu aqui sou a lei